Esse dia não veio como um brinde, mas foi formado por uma longa história de esforço e superação, rompendo preconceitos e adversidades para hoje conquistarem o direito de serem vistas e ouvidas, para mostrar que não foram feitas por Deus para serem maltratadas ou exploradas. Muito pelo contrário, criadas para serem amadas e respeitadas todos os dias. Em todo lugar que chegarem, cada sonho que alcançarem, tenho a plena certeza, foi para esse tempo que Deus as escolheu. Feliz Dia Internacional da Mulher!